Olá, rapazes, mães, nerds e geeks, tudo bem? Deixa eu perguntar algo pra vocês. Vocês têm o hábito de ler ficção para seus filhos ou filhas? Dr. Kate Oakley, um professor emérito de psicologia cognitiva da Universidade de Toronto, e o Dr. Raymond Marr, psicólogo da York University no Canadá, realizaram um estudo e relataram que indivíduos que frequentemente leem ficção parecem ser mais capazes de entender outras pessoas, empatizar com elas e ver o mundo de sua perspectiva. Ou seja, empatia, como nós chamamos. Um estudo de 2010 do Dr. Raymond Marr encontrou um resultado semelhante a vivinho só, em crianças em idade pré-escolar. Quanto mais histórias eles liam para eles, os pais, mais abençoada fica a habilidade de atribuir e representar em si próprio e nos outros os estados mentais independentes, como crenças, intenções, desejos, conhecimentos e etc. E esse feito também produzido assistindo a filmes no cinema, mas, curiosamente, não assistindo na televisão. Olha que bacana, né, lindo? Doido, né? Mas por que acontece isso, gente? Como na maioria das vezes crianças assistem à TV sozinhas, elas acabam conversando com os pais sobre o que estão assistindo, diferentemente de quando vão ao cinema. Porque geralmente, né, vai no cinema, acaba saindo da sessão e a gente acaba correndo mais, assim, umas conversas entre os pais e os filhos sobre o que assistiram. Isso é fundamental para a criança vivenciar, de fato, o que eles assistiram. Interessante, né? Ainda nesse estudo, notaram que, ao realizarem tomografias controlizadas em pessoas lendo ficção, certas áreas nos cérebros se ativaram como se as pessoas estivessem realmente passando por aquilo na vida real. Ao lerem sobre campos de flores, tá? Suas áreas olfativas eram estimuladas como se estivessem, de fato, sentindo cheio das flores. Já em outro estudo, conduzido pela cientista cognitiva, Veronique Boundlé, do Laboratório de Linguagem Dinâmica, na França, os cérebros dos participantes também foram escaneados enquanto liam frases como John agarrou o objeto e Pablo chutou a bola. O córtex motor, que coordena os movimentos do corpo, foi ativado. Além disso, essa atividade estava concentrada em uma parte do córtex motor quando o movimento de slits estava relacionado ao braço e uma outra parte quando o movimento envolvia a perna. A ficção, né? Observator Gate Oakley, é uma simulação particularmente útil porque a negociação do mundo social, de forma eficaz e extremamente computada, exigindo que ponderemos inúmeras instâncias de causa e efeito em interação. Assim como as simulações de computador podem nos ajudar a lidar com problemas complexos, né? Como no atual avião, lá no Flight Simulator, também romances, histórias e dramas podem nos ajudar a entender as complexidades da vida social. Ou seja, ficção é importante para nós ajudarmos, né? Para a gente, no caso, ter uma experimentação não real ainda na nossa vida social. Show de bola, hein? Será que curte bastante? Bem, gente, agora, se o seu filho ou filha não tem muita paciência com a leitura, comece a usar certos truques ao lerem, né? Algo para eles. Use alguns incentivos visuais, né? Como um acting figure, bonequinhos, tá? Para deixar as coisas mais divertidas. Se liga nessa dica. Para ver quem aí já viu Vingadores Ultimato, né? Da Marvel, estúdio nos cinemas. E você? Já conhece o... Golos, da Marvel? Como não, gente? Não é Deus. Terceiro vídeo que eu estou falando aqui. Impossível vocês vão conhecer nessas belezinhas. Aqui em casa nós estamos nos divertindo muito com esses Googles fofinhos. E as figurinhas que vêm junto, né? E você conta lá na MPM, nos postos de Piranga. Cara, adoramos brincar. A gente fica um tempão brincando com esses Googles, tá? E tem cada um que tem o seu personagem favorito aqui em casa, tá? E eu quero saber quem são os seus Googles favoritos e por quê. Aqui em casa, minha filha gosta do Rocket. Meu filho gosta do Homem de Ferro. E eu gosto de quem mesmo, gente? Eu gosto do Thor. O Thanos também. Thanos tá bacana, tá? E lembrando, para quem curte uma boa aventura, como eu aqui e minha família, não dá para perder Vingadores Ultimato da Marvel Studios. Belezinha? Passa na MPM, pegue seus Googles e vá para o cinema. Gente, então é isso. Pais e mães, é importante incentivar os nossos filhos e filhas a lerem ou até irem ao cinema, tá? A ficção é um instrumento poderoso para afiar as habilidades sociais dos nossos jovens para oãs. E podemos fazer praticamente isso todos os dias. Aqui em casa, o meu filho mais velho de 9 anos já está lendo sozinho, né? E a minha filha, de 3, lendo todos os dias algumas páginas quando vamos dormir. E, claro, gente, nem preciso dizer que eles adoram. Você gosta de ler? Sim! Tá vendo? Gente, obrigado. Até o próximo vídeo. Curta, comente e tchau.